Salve, salve, família que não abre! E hoje estou aqui começando mais um videozinho pra vocês de como é que vocês estão aí do outro lado da telinha. Hoje estamos aqui na nossa fazenda Blackstone, rapaziada, e está um calor infernal. Tá muito quente, rapaziada. Tá fazendo mais de 30 graus aqui na nossa fazenda. Hoje tá todo mundo com calor na nossa fazenda, tá quente pra caramba. E eu decidi, rapaziada, fazer a boa aqui na nossa casa. E olha só, galera, na nossa geladeira tem umas frappes, um leite e mais nada. Então, galera, hoje eu vou comprar todos os picolés da loja pra trazer aqui pros meus amigos. Porque, mano, tá muito quente na nossa fazenda, de verdade mesmo. Milho verde. Não, não, já fala aqui. Milho verde, milho verde, milho verde. Milho verde, milho verde, milho verde. Pra mais de metro, então. Pode trazer. Pode trazer, Leozinho? Você que gosta de picolé, qual picolé que você vai querer? Pode escolher. Pode ser de... Flocos. Flocos? Vou pegar de flocos. Papai, o que você vai querer? Chocolate clássico. Chocolate clássico? Mano. Calor. Tá muito quente, ó, molecada. Tá muito quente, galera. Mesmo tendo um laguinho aqui na nossa fazenda, rapaziada, faz muito calor mesmo. E hoje não tá ventando tanto, então o calor tá pegando a mais. Então vamos partir agora pra cidade, galera, comprar todos os picolés da loja. Pra poder matar a vontade dessa rapaziada, porque o pessoal aqui é esfomeado, tem fome. Tô partindo pra cidade, escolhe o sorvete que você quer. De cone. Cone? De sensação. Nossa, esse aí é a Dani, sempre pede esse de cone. Ó, se você não tiver de cone, ele traz só de sensação. Tô com vontade de comer morango. Tá, vou, vou. Pedido especial da Dani é sensação. Danzinho, eu tô partindo pra cidade, que tá muito quente hoje. Você tá vendo que esse sol hoje não tá ventando muito. Ah, você vai embora pra fazer, então? Não, não. Eu vou comprar todos os picolés da cidade e já faz aqui a sua preferência. Não, agora qualquer um. Qualquer um. Congelado. É isso que eu gosto. Então tá bom. Admirio Verde é mais top. Você vai ficar aqui, né? Vou. Eu vou comprar picolé. Escolhe qual o sabor que o senhor quer. Vou lá fazer pra patroa. Qual que é o patroa? Vai querer de quê? Maracujá. Vou pegar de maracujá. Mano, eu vou pegar sorvete pra geral. Agora eu vou falar aqui o plano pra rapaziada. Qual sorvete vocês vão querer, rapaziada? Gelado. Gelado. Morango. Nossa, se tivesse um milkshake, mas eu vou querer um de milho verde. Milho verde. E morango também. Morango também? Então é isso. Uva. Então, mano. É isso, galera. Vamos partir pra cidade. Comprar todos os sorvetes pra poder matar a vontade dessa rapaziada. Porque tá muito quente aqui na nossa Blackstone. Que isso? Você que mandou? Ninguém consegue pescar, né? Entendi. Vai pescar agora. Qual sorvete você quer, Zezé? Tô indo pra cidade. Quero de zero. Zero calorinha. Tem? De limão. Limão. Fechou, tô com você. Vamos embora. Bora? Bora, turminha. Bora. O cara vai ficar que ele falou que quer ajudar aqui. Quero ver. Então, é nóis. E rapaziada, a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos. E pra você começar bem, clica aqui no primeiro link da descrição. Já se cadastra usando o meu código de boas-vindas, rapaziada. Ele leva um bônus de até R$500. E mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze, rapaziada. A Blaze é uma plataforma de apenas R$1,00. O depósito mínimo, tá bom? Se deposita pelo Pix. Retira pelo Pix, mano. É muito divertido. A plataforma tem mais de 10 mil jogos, tá bom? Sem lag nenhum. Pra você passar o seu tempo se divertindo com a rapaziada. Então é o seguinte. Se você tem mais de 18 anos, vai lá. Se cadastra, tá bom? Leva o bônusão pancada usando o meu código. E se você tiver qualquer dúvida, tem um suporte 24 horas por dia na plataforma da Blaze. Então, ó. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as minhas banquinhas aqui. Vou colocar milão no Pix e bora que bora. Pronto, rapaziada. Já depositei aqui, ó. Milão. Bora que bora, ó. Milão caiu. Fiz meu depósito de milão, rapaziada. Pelo Pix. Já vou colocar 500 aqui, então, no Fruit Slice. Metade da minha banca. Iniciar. Fruit Slice vai aparecer as frutinhas aqui, rapaziada. E eu posso cortar as que eu quiser. Eu vou cortar essa cereja aqui. Cortei uma cereja já. 500 já virou 777. Já dá pra tirar, mas eu não vou tirar não, mano. Eu quero dobrar. Eu quero outra cereja. Cortei duas cerejinhas. Mil e trezentos reais, rapaziada. O valor. Então eu vou retirar. Eu coloquei 500. Então eu vou retirar, ó. 500 virou 1.300. Eu quase tripliquei esses 500 reais. Acabei de depositar mil. Já tenho 1.800. Rapaziada, me dei bem na primeira. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar só o meu lucro, que é a minha estratégia que eu gosto de fazer. Iniciar novamente no Fruit Slice. Mano, eu gosto muito do Fruit Slice, rapaziada. Ó, cortei aqui a cereja. Já deu boa a cereja, rapaziada. Bora, mano. Eu quero mais alguma. Eu vou cortar a pera. Ai, quase cortei a pera. Não deu, não deu, não deu. Cortei a maçã. Cortei a maçãzinha, rapaziada. 1.700 reais já. Bora mais uma? Bora mais uma? Eu vou cortar a laranja. Cortei a laranja. Já era. Rapaziada, 2.243 reais. Vem aqui em retirar o meu valor. Ó lá. 843 virou mais 2.000 reais. Então eu coloquei 1.000 e já tô com 3.243 reais, rapaziada. Cê tá louco? Então clica aqui no primeiro link da descrição. Já vem jogar o Fruit Slice, rapaziada. E a Blaze tem mais de 10.000 jogos, tá bom? Mas seja consciente, rapaziada. Cê pode ganhar, cê pode perder, tá bom? Tem que ser maior de 18 anos. E o melhor de tudo que é apenas 1 realzinho é o depósito mínimo na plataforma pelo Pix. Cê deposita e retira. Então, ó. Vamos iniciar. Agora eu vou no crash, rapaziada. Não, eu vou no doble. Vou iniciar no doble agora, rapaziada. 600 reais. Ó, como que funciona o doble, galera? Se cair no cinza que eu coloquei agora, eu dobro a minha banca, tá bom? Ó, dobro a minha banca. Vai, rapaziada. Bora, bora, bora. Mano, caiu um cinza, caiu um cinza, caiu um cinza, caiu um cinza. Boa, rapaziada. Ó, caiu cinza. Olha a banca aumentando, olha a banca aumentando. De 2.600 foi pra 3.800 reais. Rapaziada, me deem bem no doble. Então, agora eu vou pro crash, que é o, mano, original da Blaze, que eu sou apaixonado. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma banca boa. Vou colocar 1.500. 1.500. Eu vou deixar subir um pouquinho. Ó, começar, rapaziada. Lembra que eu fiz um pick de milão no comecinho, galera. Vai, ó, milão. Eu já tô com 2.300 ali e mais 1.500 agora apostando. Então, vai, ó. Eu vou deixar subir mais um pouquinho e eu já paro. Mais um pouquinho eu tiro. Mais um pouquinho eu tiro, rapaziada. Vai, no 2 eu tiro. No 2, no 2. Foi? No 2, rapaziada. 3.090 reais, rapaziada. Olha isso. Eu quintupliquei a minha banca. Eu coloquei 1.000 reais e tô com 5.433 pra nossa banca, rapaziada. Cê tá doido, mano. Eu vou colocar aqui mais sem... Eu vou colocar mais quentinho. Ah, não deu tempo, rapaziada. Infelizmente, não deu tempo. Mas lembrando, rapaziada, a Blaze é pra maior de 18 anos, tá bom? Então, se você gosta de se divertir, rapaziada, a Blaze é o melhor lugar pra você. Fechou? Tem mais de 10 mil jogos online. Abas esportivas. Eu tenho muito, 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 muitos jogos legais pra você se divertir mesmo. Um suporte 24 horas por dia, se você tiver qualquer dúvida, rapaziada. Fechou? Então é isso. Muito boa sorte, meus lindos. E bora se divertir. Estamos indo agora. Que que é nossa cidade? Nosso grande motorista. Coxa, pião. Chega, mano. Bora, galera. Vamos nessa. Nego, a gente parou ainda no mercado. Por quê? Vai ter picolé hoje, mas de noite eu vou preparar uma pizza no forno à lenha. Então, ó, eu vou levar essa aqui pra eu customizar. Coloca aí, coxa. Eu vou fazer duas pizzas e vou levar dessas daqui, ó, que já estão prontas. Mano, é forno à lenha. Coloca na lenha, o forno lá acende e já era, tá ligado? E na nossa fazenda tem. Então, vamos levar. Vamos ver. Isso aqui é franguinho, franguinho temperado. Pega aí, coxa. Essa tá bonita. E vamos pegar uma de calabresa que eu sei que o Léo gosta. O Léozinho gosta. Quantas pizzas tem aí já? Ah, vamos pegar bem mais. Mano, vamos pegar mais que tem muita gente pra comer. Vamos pegar, galera. Vou pegar mais uma aqui. Vou pegar mais uma de calabresa, mano. Tô com fome. Já era. E vamos pegar queijo agora pra poder fazer o recheio. Galerinha, acabamos de chegar na sorveteria linda e maravilhosa. E ó, tem já as coisas aqui. Será que eu levo essas paradas assim? Nossa, claro. Mas eu vou levar picolé, então não compensa. Porque, ó, galera, aqui tem um sorvete de pote. E uma vez eu até levei um sorvete de pote, tá ligado? É grandão pra caramba. Mas aí fica difícil, porque nem todo mundo gosta de chocolate. Nem todo mundo gosta de passas ao rum. E eu levaria já uns sabores mais exógenos. Então a gente vai levar muito picolé pra nossa fazenda, rapaziada. Então vamos fazer a escolha. Eu sei que é atento que a gente vai agora. Galera, olha o tanto de picolé que a gente vai... Rapaziada, vem me ajudar aqui, por favor. Vem, vem, vem. Já pega aqui as sacolinhas que a gente vai pagar agora. Todo isso aqui de sorvete. Deu três sacolas cheias. Tem cem sorvetes ao total. Isso aqui, né, Dona Moça? Cem sorvetes? Cem sorvetes, rapaziada. Acho que vai dar pra todo mundo lá tomar um picolézinho. Mas a gente tem que acelerar. Porque senão o sorvete inteiro vai derreter, rapaziada. Todo sorvete, né? Galera, deu R$285,00. Vamos pagar. Olha, ó. Bicou. Já era. Bora então pra casa, rapaziada? Tchau. Vamos lá. Tchau. Tem muito picolé pra gente levar. Até mais, Dona Moça. Muito obrigado. Deus do céu. Partiu isso, mano. Que agora a gente tem um longo caminho. Esse sorvete não pode descongelar. Senão ainda tá lascado, pai. Galera, eu tô louco pra tomar um sorvetinho. Eu comprei muito sorvete de milho verde, tá ligado? Ai, ai. Então, então, bora que bora pra nossa fazenda Blackstone. De golzinho, daquele jeito, malato. Foi o golzinho do papai. O Coronado já quer pegar o primeiro sorvete. Também me dá um aí. Ah, não vou me aguentar. Eu quero de milho verde, pai. Você vai querer de quê, coxa? Manda um de uva aí, se tiver. Não, eu quero milho verde, milho verde, milho verde, pai. Milho verde é esse aqui. Isso, milho verdezinho. Você quer de quê, pai? Uva, 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 uva. O que é de uva? Abacaxi, zé. Rapaziadinha, boa. Pega aqui o meu milho verde. Nossa, zé. Peguei de abacaxi, zé. Tomando meu picolé. De batata, até a nossa fazenda Blackstone. Fala. Vamos indo para a fazenda. Eita, pegou o golzinho. Pegou o golzinho, pegou o golzinho. Eita, pegou o golzinho, rapaziada. Galera, de um ser um Fabrício, é nosso motorista oficial por um motivo. Ele chega em todo lugar, mais rápido que qualquer um, meu amigo. Então, vamos chegar. Já estamos chegando para a gente para nós, rapaziada. A galera já mandou mensagem para nós. Cadê o colé? Aqui. Já estou chegando, gente. Fecha o live, senhor, meu irmão, rapaziada. Que a gente está aqui na nossa maluquita. Pega para rampar o gol, velho. Segura aí, corda. Agora come, velho. Tá, pega. Bora, rapaziada. Desquete. Raciada, estamos chegando já. Estamos aqui na nossa propriedade Blackstone. Meu amigo, coxa do céu. Você é o nosso piloto, meu oficial, cara. Que isso? Chegamos em menos de três minutos. Ai, 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 ai. Vamos chegar lá na sede, na sede, na sede. Bora na sede, bora na sede. Chegando, cara, rapaziada. Mano, bora aqui, bora aqui agora, mano. Vamos entregar sorvete para todo mundo, filho. Mano, a fazenda é maluca aqui só mesmo. Porque olha o que os caras estão afrontando. Picolé, 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 picolé. Não, pera aí. Deixa eu mostrar isso. O Gabi escatou-lhe um baita de um peixe. Caraca. Rapaziada, vamos tomar um picolézinho. Vocês estão aí, mano, trabalhando muito. Mano, que que isso? Os caras são malucos, rapaziada. Tiagão, já vem pegar sua sorvete. O que é de quê, pai? Milho verde, milho verde. Milho verde. Dani, eu trouxe... Não tinha cone, não tinha cone. Tá? Tem? De tudo. Tem chocolate, milho verde, fruto. Tem, tem. Tem que escolher. Não, tem não. Você, você... Ou tá nessa sacola aqui, ó. Vem cá, ó. Tiago, vem nessa sacola aqui, Ti. Aqui, ó. Abre aí pra nós. Mano, olha o tanto de sorvete de chocolate, rapaziada, que a gente tem. Aê! Milho verde, milho verde, milho verde. Deixa eu dar um pra galera. Ó, rapaziada. Eu quero! Quem quer sorvete? Tó. Boto, vou dar um sorvetetão pra você, chocolate. Leandrinho, um sorvetinho pra você, chocolate. Tem mais um chocolate. Boto, vou dar um chocolate pra você. Eu não, o lomba. Dá um chocolate pra você, ó. Toma aqui. Você quer de quê, pai? Você quer... Milho verde? Toma aí, Gabs. Mano, é que nós tá alimentando os peixes com sorvete. Calma aí. Você quer de quê, manão? Ai, 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 ai. Achei. Gostaram? Gostou, Dani, o sorvetinho? Esse aí é de quê? Chocolate, gostoso? Aí, paizão. Pega uma aqui também, filho. Hoje é sorvete pra todo mundo. Ah, não. Esse aqui é o quê? Groseia. Toma groseia. Tá top, pai. Valeu, Guizão. Vem, seu Adriano. Vem tomar sorvete. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem tomar sorvete. Vem, vem, vem. Vamos levar agora, rapaziada, pro pessoal lá embaixo. Oi. Gostou, Lomba? Gosto, gosto. Gostou, Gabs? Tô tevando aqui com milho verde. E aí? Nossa, o boto tá, mano, por completo dentro da água. Que isso, velho? Tá gelado essa água. Tá gelado, imagino. E aí, Leandrinho, gostou? Mano, vamos levar lá pro pessoal lá? Que isso, Thiago? Como que você tá comendo? Eu nem me engasgo. Mano, eu também gosto muito do sorvete de milho verde. E aí, seu Adriano, você vai querer de quê? Milho verde. Milho verdinho, ó. Esse aqui é o melhor. O melhor dos que é de quê, dona moça? Milho verde também? Aqui, ó. Mais um de milho verde pra você. Você tem que levar pro pessoal da roça lá. O Léo tá sofrendo. Não, eu vou levar porque o pessoal tá lá no cavalo. Galerinha, temos também esquimó. Eu vou levar esse de esquimó lá pra rapaziada. Vocês querem? Jogam no meu peito. Tem esquimó. Segura aqui, segura aqui. Esquimó, 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 esquimó. Me dá o esquimó, esquimó. Eu me livrei. Esquimó, morango, morango. Me dá o esquimó de morango. Chocolate, morango. Aqui, Dani, ó. Pra você, especialmente de morango. Pega, gato. Carlinhos, dois pra você. Leva um panão. Aqui, ó. Morango pra você. Não, não faz morango pra você. Não, não faz morango pra você, não. Não, não faz morango pra você, não. Eu não quero. Eu quero um de morango, hein? Aqui, ó. Trocás com o morango. Cara, você tomou esse de esquimó? Vem, trocou comigo. Você tomou? Toma. Vamos lá levar pro pessoal da roça, rapaziada, que eles merecem também. Mas eu vou levar de chocolate e milho verde. Galerinha, agora eu vou levar pros peão que tão montando a cavalo. Que os bichinhos merecem também. Deixa eu ver o que vocês estão assistindo também, que eu sou curioso. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, que eu sou curioso também. O que aconteceu? Eu e o G montamos na réguinha sem nada. Ai meu Deus, ai meu Deus, caiu! Rapaziada, pra vocês, ó, sorvete esquimó, esse daqui e esse que é chocolate com milho verde. O que vocês vão querer? Milho verde. Esquimó? Pega o seu aí, pai. Esquimózinho. Aqui, ó, esse aqui é esquimó. Pega aí, o Léo tá pintando, mano, essa cerca aqui desde ontem. Teco, esquimó? Desde ontem, viado. Renanzinho? Renan, vai pegar logo de baixo pra cair todo. Não tem milho verde. Tem aqui, ó. Pega aqui de baixo, aqui, ó. Oi? Milho verde. Quem mais? Mano, você quer pegar dois já? Eu vou subir. Pega dois aí. Pega um esquimó aí. Ele já vai subir. Peca, pega mais um aí. O Gui, o Gui, o Gui. Ó o cavaleiro tomando sorvetinho. Onde veio o Mirtz. Ah, tá calor pra todo mundo, né? Olha a coisa linda. Quer mais um, Corona? Eu quero mais um, Gê. Pega mais um, Gê. Cadê a voz, Gê? Nossa, mano, eu caí do cavalo, literalmente. Pai do céu, acho que eu quebrei. Pega mais um aí, pai, pega mais um aí, que eu já vou subir. Mano, vai sobrar muito sorvete, eu vou ter que guardar no gelador. Caseiro, pode ser o seguinte. Eu vou deixar vários sorvetes na sede do caseiro pros pião, mano. Pegar também, tá, porque só lá em cima eu não vou deixar. Então vamos lá dentro, lá? Você abre a geladeira pra mim, que eu quero colocar bastante sorvete na sede do pião, mano. Porque a galera merece também, tá ligado? Todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui tá se divertindo na fazenda e tá calor pra geral. Bora. Não liga a bagunça, hein? Cadê a bagunça? Deixa eu ver, Zé. Abre o freezer pra nós, Zé. Aqui é a geladeira do caseiro. Nós temos tudo também, rapaz. Você pega. Tá, vai. Tudo só, tudo só. Tudo só, Zé. Tem um pouquinho de sorvete ali, então vamos fazer o seguinte, ó. Vou jogar aqui metadinha. Ó, bastante sorvete. E eu vou pegar um de milho verde pra mim também, né? Depois. Ó, vou pegar um mais lindo do Zé J. Vou pegar um de chocolate. E o resto, e vou pegar uns esquimó também. Joga uns esquimó ali, Coronado. Pode jogar tudo, pode jogar tudo, pode jogar tudo, esquimó. Vou deixar todos esses sorvetes, galera, pra sede, ó. Tinha um de esquimó. Ó, todo bonitinho. Agora a geladeira do caseiro tá completa. E vamos lá pra cima, que eu quero tomar o meu sorvete ainda, que eu fui o único que não tomou, rapaziada. De verdade, sou o único que não tomou sorvete. Só sobrou essa rapinha aqui pra mim. E aí, Zézinho, gostou do sorvete, pai? Pai, maravilha, beleza, sóia. Gostou? Amanhã vai ter calor também. Ô, Zézinho, gostou do sorvete? Eu tô no segundo já, pai. Que isso? Não, no primeiro. No primeiro? E aí, pai? Gostou do sorvete? Delícia, Thiagão? Daquele jeitão? Mano, o bom do Thiago é que ele sempre tá... O Thiago é moleque, eu gosto de... Ele sempre tá com alguma coisa pra fazer. Radical. Ou é bicicleta de downhill, ou é moto de motocross, ou é quadriciclo. O corpo tá doendo, viu? Galera, eu vou tomar agora o meu, porque o moleque eu tô precisando. Eu fui até lá na cidade. Fiquei tudo. Cadê, Renato? Toma a tarde dele. Tá lá em cima da fazenda. Ah, tá lá em cima. E agora pro meu casalzinho perfeito, que tão aqui hoje, né? Que isso? Tchau, tchau, um melhor pra você, antes de você ir trabalhar. Nossa, obrigado, irmão. Bola, milho verde pra você. Mãezinha, milho verde? Pra você, então. Último sorvetinho pra minha mãezinha. É nóis. Você gosta, né, mãe, de sorvetinho, galera? Imagina, uma fazenda enorme dessa, linda, maravilhosa, com todo mundo se divertindo. E mó calorão. E eu tive essa brilhante ideia de comprar sorvete pra todo mundo. Então, mano, todo mundo tá tomando sorvete. Ó, rapaziada, tá lá embaixo tomando sorvetezinho. A galera lá embaixo tá tomando sorvete. Tem muito sorvete na casa do caseiro agora, pra todos os dias da nossa temporada, tá ligado? E tem também, galera, muitos sorvetes agora na nossa sede da fazenda. Então, rapaziada, não vai faltar nada durante muitos e muitos e muitos dias, tá ligado? E agora tem uma pessoa que eu quero muito conversar, que eu tô, mano, tô precisando há muito tempo. Essa é a pessoa que eu tô precisando conversar, dar onde, Céu? Onde, Céu? Eu preciso ser, né, porque eu tô, ó, eu tô aqui na fazenda, galera, faz mais de uma semana. Eu tô quebrado. O Bruno tá aqui, ó, quebrado, fazendo as ventosinhas aqui pra poder dar uma relaxada. Então, Nego, hoje eu e tu vai ficar, pelo menos uma horinha e meia, eu e você, pai. Fechou? Então, ó, Brunão, tem sorvete, eu guardei lá pra você, tá bom? Guardei, tipo, de verdade. Muito sorvete. Então, eu tô com você. É nóis. Galerinha, se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito seu like, porque a nossa fazenda Blackstone, cada dia a mais, tá ficando melhor ainda, rapaziada. De verdade mesmo, tá sendo diferente tudo isso que eu tô vivendo, tá ligado? É uma nova fase da minha vida. Tudo tá... Ó, meu carro. Meu carro tá ligado, foi uma semana, tá ligado? Tô andando de cavalo, tô andando de motinha de trilho, uma coisa que eu não fazia antes, tá ligado? Eu e meus meninos não faziam antes. E o melhor de tudo que eu consegui trazer as pessoas que eu mais gosto, o Gabs, que, mano, desde moleque a gente se conhece. O Fabrício, que eu conheço há muito mais tempo que o Gabs. Então, hoje a gente tá aqui. O Gabs, que me conhece desde o pré. E eu conheço o Fabrício há muito mais tempo que eu sei. É, mano, é uma mistura muito louca. Então, eu consegui trazer toda a galera, mano, pra ficar junto comigo, as pessoas que eu gosto, vivendo esse sonho, que é essa Blackstone, tá ligado? Então, hoje foi da hora. Comprei o sorvete pra rapaziada. Se você gostou, deixa aquele like maroto pra fortalecer o relé, que já, já é 6 milhões de inscritos, rapaziada. Eu não esqueci, tá? Eu vou nadar, sim, com os tubarões. Eu só tô tentando achar aí como que funciona tudo que precisa, tá ligado? E vai ter, sim, esse vídeo nadando com os tubarões lá na jala e tudo mais. Fechou? Então é isso. Valeu. Falou. Beijinho no coração. E fiquem com esse finalzinho de dia. Pega! É isso que você fez. Não, é do lado de você. Que isso, Zé? O maior peixe da temporada. Adorei. Parabéns. Vai comer? Vou comer. Coisa boa!